É aí que entra a questão de uma barreira grande que os médicos têm em relação à telemedicina, que é a ausência do exame físico. Eu já ouvi de vários colegas, não tem como fazer. Gente, não vamos ser radical, consenso, tem coisa que dá, tem coisa que não dá. O que o paciente precisa naquele momento? Será que o que ele precisa eu posso ajudá-lo? E pacientes já conhecidos, pacientes para acompanhamento, que nem a gente estava falando, pacientes crônicos, hipertensos, você pode utilizar a telemedicina como uma excelente ferramenta para ele aderir o tratamento, fazer o tratamento bem certinho. Uma coisa é você marcar uma construção do paciente, você inicia o medicamento, olha, você vai tomar o medicamento da pressão que a gente vai iniciar, e daqui a três semanas você volta aqui e a gente avalia novamente. Pega aqui, anota no papel a pressão quando você for em algum lugar, mede a pressão, traz aí, é assim que a gente fazia antes da telemedicina. E aí o que a gente vê? O paciente volta, às vezes, ou às vezes nem volta, três semanas, ele já esqueceu de você. Ainda mais um paciente que hipertensão, né? A gente sabe que é uma doença silenciosa, né? Se ele não está se sentindo mal, e ainda mais se for homem, né? O homem, se não está caindo um pedaço dele, ele não volta no médico, né? Ele não vai no médico. O paciente está se sentindo bem, não tem dor de cabeça, não tem sensação de mal-estar nenhum. Ele vai esquecer de voltar na terceira semana, ou ele vai esquecer de fazer as anotações da pressão, né? Que você pediu para ele, ele vai voltar lá na terceira semana, mas ele não vai trazer as anotações. Aí você vai ter só duas anotações de pressão. Uma daquela consulta que você prescreveu o medicamento, e a outra daquele veio no retorno, né? E você não tem um acompanhamento entre as consultas, por exemplo. Vamos utilizar a telemedicina para isso? Porque eu vou te prescrever um medicamento de hipertensão. E a gente vai fazer o seguinte, daqui a dois dias, ou três dias, né? A gente vai fazer uma interação por videochamada, e a gente vai conversar, ver como é que você está, né? Você, de repente, já comprou até um aparelho de pressão para acompanhar em casa, você vai mostrar a telinha do aparelho lá, e a gente vai ver como é que você está. Aí a gente vai fazer isso, né? Nessa semana, depois a gente vai fazer na outra, na outra, na outra, depois você vai voltar aqui presencialmente, por exemplo. Então, a pessoa já tem um compromisso contigo, você tem que ter um compromisso. Olha, o médico vai me acompanhar, vai me monitorar, então eu vou fazer certinho. Por isso que eu citei aquele estudo, né? Depois eu tenho que ter um tempo para parar e botar até os links aqui de algumas coisas, né? O estudo que foi feito lá em Belo Horizonte dos pacientes diabéticos, que foram telemonitorados e chegaram na meta-alvo da hemoglobina glicada, e o maior número de pacientes monitorados conseguiram chegar na meta do que os pacientes que não eram monitorados. E hoje, esses equipamentos é o que quebra também essa questão que não dá para fazer nada de exame físico. Na telemedicina, a anamnese é o principal, né? Que a gente tem. E assim, no presencial também é, porque a anamnese é que guia também a gente depois do exame físico, tá? O que eu vou corroborar ou refutar com o exame físico. A semiologia, né? A parte dos sinais, a semiologia, que é o exame físico, a coleta dos sinais, é sinais, é tudo que você pode observar, que você pode ter número, dados, objetivos. Então, por exemplo, se o paciente tem um aparelho de pressão na casa dele, um termômetro, um oxímetro, ou até mesmo, logo logo, vai ter os sensores, né, de ausculta cardíaca e pulmonar, que vai enviar o som para o médico à distância. Você vai quebrando, né, a falta, né, do exame físico, né, pontual ali e tal, você vai conseguir coletar esses sinais que você precisa. A videochamada é importante por quê? O que você já observa na videochamada? Hoje, as câmeras de celulares são ótimas. Se você orientar o paciente antes da consulta para ter uma boa iluminação, um lugar silencioso, tudo certinho, você vai ter uma boa imagem, você vai poder avaliar várias coisas. Logo de saída, você vai avaliar o estado geral dele, né, o que a gente faz na ectoscopia. O paciente está em bom estado geral, regular ou mau estado geral, né? Você consegue ver isso em uma boa videochamada. A face dele é típica ou atípica? Você consegue ver em uma videochamada. Ele está corado, está hidratado. Você consegue fazer, por exemplo, um mini-exame de estado mental. Tem um colega, né, que é aluno do curso, que é neurologista. Ele falou, poxa, eu estou aplicando lá, né, o exame neurológico. Tem muita coisa que dá para fazer por videochamada. Alguns exames de alguns pares cranianos, eu consigo perceber em uma videochamada. Consigo ver a marcha do paciente, né, orientando ele no exame. Eu consigo fazer um mini-exame de estado mental dele. Tem muita coisa, né? Tem mais pontos, na minha opinião, positivos do que negativos, tá? Então, a gente não deve ficar criando dúvida e gestão porque tem um ponto negativo, então não dá para fazer nada, né? Então, isso daí a gente tem que mudar.